Rora boas pessoal aqui que é fazendo trazendo mais um vídeo comentado para vocês pessoal e hoje pessoal vou mostrar aqui a minha atualização do meu setup mas primeiro é o dia aqui em Geneve ma friend que que bosta tá sempre chovendo ma friend sempre chovendo esta bosta acho que se foda tá aqui para não tocar aqui as minhas novas aquisições né ma friend Razer SteelSeries nós já vai ver isso lá tá ali os meus antigos fones mas que se bota né aqui tô eu tô pijama que se foda thumbs up pelo pijama ma friend então DeathEther aqui como vocês já tinham visto né que eu já fiz um vídeo disso quando fiz o do Chroma ali com o Black Widow DeathEther Chroma SteelSeries Kiki Plus o Black Widow Chroma aqui também é minha coisa mais preciosa que eu tenho aqui dentro desse quarto é o meu Black Widow Kraken Chroma também né meu ecrã de bosta meu ecrã de bosta né daqui a duas semanas pessoal eu vou comprar um ecrã novo vai ser um BenQ isso vai de certeza mas ainda não sei que eu tô em dois modelos quando eu comprar vou fazer o unboxing dessa essa bosta aí e é nós aí ali tem batata frita quando para matar a larica né ma friend crocacrolha para ajudar a larica se gancho entrei nessa vida nunca mais saio e aqui pessoal que eu tenho aqui não sei é sabe isso é essa aqui aqui rapidamente a minha coisa mais preciosa que eu tenho aqui é uma frente ó a minha esmo nobs e a minha redline que foi comprada agora que tem zero kills é nós as minhas duas aquisições que eu fiz agora e é isso aí como vocês já podem ter visto ali no fundo ali no fundo ali no fundo a parceria que eles têm a minha equipa time dinâmico os bagulho estão dando todos os dias nós estamos a treinar todos os dias nós estamos a treinar táticas e essa bosta toda né pessoal vim que é que vai dar temos muita comunicação sim nós jogamos bem juntos pentear aquele cabelinho pequeno e é isso aí é é por isso que eu não tenho feito o vídeo porque tenho estado a treinar a sequelo do dedo lá sequelo do dedo e as táticas essa bota toda e eu não tenho jogado muito quer dizer jogo mas não tenho tempo para para gravar vocês viram aquela highlight que eu fiz lá do pussy e foi o que eu pude gravar e mesmo assim não pude gravar o jogo inteiro porque tava aqui com um amigo em casa que ele veio aqui dar um olá para nós quer dizer para mim né e é isso aí Battlefield 1 saiu agora né pessoal toda a gente já viu o trailer se não viu o trailer vai lá no Battlefield 1 porque esse jogo tá massa para caralho vai ser bom vai ser bom já fiz o pre-order pre-order 80 paus se foda mas fiz o pre-order e agora é só esperar que o jogo sair né a beta vai sair agora em junho eu acho julho não sei e o jogo sai dia 12 de outubro eu acho se não me engano e é isso aí pessoal eu queria falar aqui neste vídeo é nóis até o próximo vídeo pessoal pô pô